Ei, neném. O que foi? Cai. Cai, Pachoquinha. Nesse sanzalado eu não caio. Cadê meu tapete? Oh, você caiu no gelo, Pachoca. Tadinha, gente. Eu vou botar o tapetinho dela. Eu tava lavando. Eu coloquei pra secar. Ó. Aqui. Ó, Pachoquinha. Tá pro tapetinho limpinho. Vem. Aí, filha. Cai no seu tapete aqui, ó. Ó, Pachoca. Aqui, ó. Eita aí, Pachoquinha. Eita. Como, mano, esse tapetinho aí. E meu tapetinho tá quentinho do sol. Oh, que gato. Oh, que gato fofo. Tomei um banho, gente. Lavei meu cabelo. Não sei se eu deixo ele secar natural ou se vou secar com um secador. Minha boca tá seca demais. Aí, vou ali secar meu cabelo, pentear, passar um potente solar com couro pra dar um jeito dessas espinhas. E é isso. O dia hoje tá bonito, viu? Solzão batendo aqui. Maravilhoso. Igual ontem, só que hoje tá bem mais quente. Ó o sol. Ai, glória a Deus, Senhor. Ó que lindo. Tá nosso dia em Curitiba hoje. Maravilhoso. Solzinho abençoado de Deus. Tá até secando as roupas que eu botei ali, ó. Lavei um lençol. Aí, eu estiquei ali que é pra eles pegar bastante sol, né? Esse daí eu não quis colocar pra lavar e secar, não. Coloquei só pra lavar mesmo. Então, gente. Antes de passar meu protetor solar, né? Eu... Porque eu não abri ainda. Eu comprei um novo pra mim. Daí, eu vou gravar uma resenha dele. Que ele é muito bom. Aí, gente. Eu preparei pão. Com mussarela. Queijinho. Paçoca aqui. Lipe, tira isso aqui. Porque senão a paçoca vai pegar. A paçoca é doida por queijo. Aí, botei aqui meu café, gente. Oi, paçoca. Uhum. Muito bom. Mas, pão é seco. Bem seco. Mas, tá gostoso. Eu ia botar na sanduicheira, gente. Mas, a sanduicheira eu guardei lá em cima do armário. Porque, esses dias, eu não tinha pão aqui em casa. Ela tá só fazendo tumulto lá em cima do armário. Agora, a pátria só quer comer meu pão, gente. Ô, gata. Ela já merendou. E agora, eu quero comer minha merenda. Posso com isso? Muito bom. E pronto, gente. Pele modificada. Vocês não acreditam. Eu gravei aqui pro canal, né? Esse vídeo. Da resenha desse protetor solar. Fator 70 neutrodina. Gente, ele é muito bom. Muito top. Ó a cobertura que deu no meu rosto. Vejam a resenha. Vou deixar o link aqui na descrição pra vocês também. Então, gente. Vim aqui fora, né? Tirar o lixo. Varrei aqui a minha varandinha, ó. Tava cheia de terra. Meu esposo limpou o computador dele aqui na varanda. Ficou super suja. Aí, vou passar o mop também nos vidros. Na bancada, sabe? Aproveitar o mop já e usar ele, né? Tem uma água aqui também que eu vou jogar fora pra botar uma água nova pra passar pano. Então, eu vou aproveitar pra esfregar tudo com essa água. Olha quem tá aqui. Que foi, paçoquinho? Ó, gente. Agora já varri. Agora eu vou passar o mop. Pronto, gente. Terminei de lavar aqui, ó. Ficou bem limpinho, graças a Deus. Lavei com o mop mesmo, gente. Que não dá pra jogar água aqui, não. Porque pra aquele buraco ali, a água cai lá embaixo. Então, cai nas pessoas que estiver passando. E aí, ó. Olha a cor da água que ficou. Essa água aqui, gente, é uma água que eu passei pra andar na casa. Eu guardei pra lavar aqui, ó. Aí, eu lavei com o mop mesmo. Ficou muito bom, né? Tirou a terra que tava. Porque esse grafiato aqui, a parede aqui de fora, cai muita pó, muita terra. E de vez em quando eu dou uma limpada. Olha só, gente. Esse céu azul. Que maravilha. Que maravilha. Graças a Deus. Lindo demais. Perfeito. E, gente, os vidros limpando com o mop, fica limpo, tá? Passei até o mop aqui em cima também, ó. Tiro bem a poeira, passei nas bancadinhas. Fica limpo, mas não fica perfeito, né? Mas, enfim, é melhor do que tá com paninho. Paninho dá muito mais trabalho. E, pra mim, assim, já tá ótimo. Porque aqui, rapidinho, gente. Minha porta já tá toda suja. Tá tudo suja. Usa tudo de uma vez, porque, às vezes, demora a secar, né? Às vezes, você quer tomar um boi, aí tem uma toalha molhada. Às vezes, eu uso uma pra me enxugar e uma pra secar meu cabelo quando eu lavo. Então, eu uso todas as toalhas que tem. Não sei se estão todas aqui, porque, se eu não me engano, eu tenho seis toalhas. Aqui tem cinco que eu tô colocando pra lavar. E vou colocar essa quantidade aí. E vou dosar aqui o sabão. Eu já fiz a marquinha do meu sabão. Eu tô usando esse aqui, gente. Dá brilhante. Ele é muito bom, né? É um sabão bem bom, bem grosso. É assim, gente. Esse sabão aqui da brilhante, ele é bem grosso, ó. Ó como é que ele é. Eu paguei 40 reais lá pelo grupo de ofertas. Muito bom. Aí, eu coloco só a quantidade aqui pra bater essas toalhas. Elas estão bem sujinhas. A gente vai usando aleatória, né? Nunca sabe qual usou mais. E aí, vou colocar nesse ciclo, lavar algodão, tá bom? Vou deixar lavar com a temperatura, porque eu quero que higienize bem as toalhas. E a menina me deu uma dica, depois eu vou dar até pra vocês na questão da lavagem. Agora, eu vou colocar pra lavar aqui. E ela vai bater a 40 graus, ó. Pronto, agora é só esperar, né? O sol tá bem bom, gente. Porém, eu não sei se vai secar as toalhas a ponto de dar pra gente se enxugar. Porque eu botei todas as toalhas pra bater de vez. E eu já tô toda assanhada. Gente, eu lavei meu cabelo, eu não sequei com o secador. Deixei ele secar naturalmente, né? E coloquei esse arquinho, ó. Pra ele ficar assim, pra cima. Então, vou deixar aqui batendo e vou varrer a casa. Então, gente, fui aí dar uma lavada básica no banheiro. Fui jogar sabão e caiu um quilo de sabão ali no box. Meu Deus do céu. Aí, eu dei uma esfregada, gente. Uma vez por semana eu faço isso, fora a lavagem da faxina, né? Esse aí eu faço quando o banheiro tá sujinho e eu não tô com disposição pra lavar o banheiro. E aí, é essa arrumação que eu faço. Gente, eu fui colocar sabão com um quilo de sabão aí também. Limpei o vaso, limpei tudo, gente. E tudo com veja e desinfetante e álcool 70. Por quê? Esse meu banheiro é muito chato de lavar e eu só lavo ele no final de semana. Então, quando for sábado, eu vou lavar ele todinho. E aí, eu só passo um paninho. Eu vou manter nele assim, gente. Fica bem limpinho, né? Tem vezes que tá bem bagunçado, mas a maioria das vezes dá pra manter legal. Gente, eu tô aqui, né? Deixa eu ver isso aqui pra não ficar com... Gente, e aí eu vou fazer uma limpezinha aqui no lugar que já tô querendo limpar bastante tempo, porque tá dando mofo no meu banheiro. Então, eu botei a escada aqui, ó, pra me subir, pra me ver. Gente, quando eu limpo o banheiro, normalmente eu limpo da parede pra baixo, porque eu também tenho que botar a escada toda vez pra limpar. Aí, como tá o tempo frio, ó, vocês tão vendo que aqui, ó, perto do chuveiro, aqui em cima, no teto, eu tô trepada aqui em cima, ó, aqui em cima no teto, tá dando uns morfinhos. Daí, eu peguei esse apólio cremoso, ó, pra limpar esse morfinho aqui, que é só passar um forninho, sabe? Daí, eu já tava vendo umas... Tem uns dias aí, desde quando esfriou, criou esse morfinho, foi criando, e aí, gente, eu vou limpar. Porque ninguém vê, não, mas eu vejo, sabe, ó. Tá vendo? E com o sapólio sai tudinho, ó. Agora, essa daqui do rejunte, tem que passar uma escovinha, vir com a escovinha tirando, porque aqui é muito frio, gente, muito frio. Vou aproveitar, ó, a limpar aqui em cima do chuveiro, vou delegar lá o negócio pra não morrer de um choque, eu morro de medo, e vou vir limpando, e ó, como tá amalfadinho em várias áreas, tá vendo? Ó, e o sapólio tira tudo, tá vendo? E aí, é bom que no dia da faxina, eu já economizo o meu tempo, né, gente? Então, vou fazer logo, pra não ficar também muita coisa pro dia da faxina. Gente, aqui em cima também, ó, desse negocinho do box, também tá com gordura. Nunca limpei aqui, gente, eu nunca tinha subido, não, pra limpar. Então, vou aproveitar logo que eu tô aqui, já tô em cima, né, e vou limpar. Ó. Gente, que é dos dois lados, ó, ó essa parede aqui também, e ó lá embaixo, lá embaixo também, do outro lado, tem que limpar tudo também. Tô limpando aqui o banheiro, vou já passar pano, vou tirar a caixa de areia da paçoca, ó. Gente, a caixa de areia dela fica aqui no banheiro, tá? Tem vezes que eu boto dois sacos de areia, tem vezes que eu boto só um, dois sacos dura mais, tá? E muita gente me perguntou como é que eu faço pra areia da gata não ficar com cheio de xixi, já que a gente mora em apartamento e não tem como colocar do lado de fora a areia dela. O que que eu faço, gente? Todo dia eu pego uma sacola, e assim que a gata faz as necessidades, ela faz três vezes por dia. Ou gata do intestino bom. Aí eu vou colocando aqui dentro, gente. Agora já tá na hora de jogar fora. Aí eu tiro essa sacola, é a sacola do dia inteiro, deixo aqui. Não fica fedendo, gente, é só apertar bem a sacola, porque eu não vou ficar toda hora que tirar, pegando uma sacola pra jogar fora. Então eu deixo aqui, aí tiro três vezes por dia, não fica fedendo, e a areia fica aqui, gente, ó. Não faz sujeira no banheiro, e não fica fedendo também. Eu troca a areia dela uma vez por semana. Quando eu boto dois sacos, eu troco a cada quinze dias. Dura quinze dias os dois sacos, e quando é um saco só, só dura sete, tá bom? É isso que eu faço, gente, não fica fedendo. Já vieram gente aqui, eu perguntei se a areia fedia. Eu pergunto sempre o meu cunhado quando vem aqui, ó, tá sentindo algum cheiro, alguma coisa? Pra eu me saber, que às vezes quem tem gato não sente o cheiro. E aqui em casa eu não sinto cheiro de nada. Eu tanto tiro o xixi, quanto tiro as necessidades. Né? O xixi eu tiro uma vez por dia só, eu tiro os bolotãozinhos. Essa areia nem forma muito torrão, eu tiro então. Aonde ela fez, eu vou lá e cato aquela areia e jogo fora, né? E é isso. E aí depois eu limpo as patinhas dela, gente, com o lencinho dela também. Eu compro desse. É tão cheiroso, turma da baguncinha, gente. Porque às vezes ela suja as patinhas de trás. Ela suja as patinhas de trás. Aí eu já coloco o lencinho aqui, que é pra me limpar. Porque ela sobe na cama, sobe nas coisas, no sofá. Então eu limpo ela todinha antes, quando ela faz a necessidade. Limpo as patinhas da frente e de trás, tudo. Então vamos embora, né? Limpar aqui o banheiro. Eu dou uma varrida, gente. Meu banheiro junta muito pelo. E aí eu joguei um desinfetantezinho, vim comer o mop. Gente, se vocês vissem, a pessoa não dá nada pela minha limpeza. Mas parece até que faxinou o banheiro, olha. Uma limpezinha velha de nada. Deixou o banheiro bem limpinho, graças a Deus, né? Me falem aí, gente. Se vocês fazem isso durante a semana no banheiro de vocês. Porque faxina mesmo, eu não fico dando direto não. Porque esse banheiro nem tem ralo. Só tem um ralo lá e é difícil de limpar. Eu acho difícil. Aí ficou tudo plim-plim. Gostei demais, ó. E é isso. Minha máquina acabou de bater. Aí eu tirei da corda esses... Esses tapetes. E também esse kit aqui. Ó, de ontem pra hoje secou. Então eu lavei esse kit de lençol. A minha máquina já deixa a roupa bem centrifugadinha, né? Aí eu lavei esse kit aqui. E o interessante, gente. Gostei muito desse kit da Shen. Que ele não amarrota. Ai, meu Deus. É vida pra dona de casa, né? Tipo, se amarrotar é muito pouco, ó. Mas ele saiu da corda bonitinho. É que aqui eu dobrei todo mal dobrado, né? Só pra tirar mesmo. E agora minhas toalhas eu vou colocar pra secar, gente. Porque eu não sei se... Não vai dar, né? Porque a gente vai precisar pausar hoje ainda. Que eu vou tomar banho. Aí eu vou colocar aqui no secar algodão. Não. Secar algodão. E vou colocar quantas horas, meu Deus? Vou colocar uma hora. Aí se precisar eu coloco mais tempo. Agora ela vai ficar aí secando. Então, gente. Voltando aqui com vocês. Vou almoçar, né? Eu não comi nada. Comi aqueles pão. E depois fiz umas coisas em casa. Fui malhar. Enfim, minha rotina é toda doida, né? Não terminei de limpar o resto da casa. Vou terminar ainda. E, gente. Eu fiz aqui, ó. Almôndega. Essa aqui é marmita de ontem, tá? Almôndega, feijão, couve e arroz. A marmitinha tá bem caprichada. Gente, eu não liguei o flash porque eu tô sem bateria, tá? Mas tá bem gostosa, ó. As almôndegas. Uma delícia, gente. Fiz ontem. Sim, gente. Tá muito bom. Muito boa. Essa marmita bem caprichada. E eu tô com muita fome. Nossa, como a almôndega ficou boa. Meu Deus. Fui. E hoje, menina, eu tava com a macaca mesmo, viu, minha filha? Fui aspirar a minha porta com esse menino aspirador lá da gente. E aí... Ai, gente. Isso é uma terapia. Sabe esse aspiradorzinho? Eu tô agora usando em tudo, gente. Eu não tinha usado ainda. E aí, essa minha porta eu nunca conseguia limpar, né? Aí, com ele eu não tô conseguindo, gente. Ah, meu Deus. Olha o bichinho, eu gravei até um vídeo lá pro Instagram. É muito bonzinho. E o bom, gente, que ele alcança áreas que com paninho eu não conseguia limpar. Essa porta é chatíssima pra limpar. E, ó, a poeira tá indo todinha. Vou aspirar ele aqui e mostrar pra vocês depois. Gente, ele vem carregador, tá? Ó o tanto de poeira. Eu quero terminar a limpeza dessa porta. Muito rapidinho eu limpei, gente. Eu vou botar pra carregar. Então, gente. Já fui varrer o quarto. Já coloquei uma calça jeans. Porque começou a esfriar. É uma hora eu sinto calor. Uma hora eu sinto frio. Depois eu falto pouco morrer de frio. E Curitiba é isso, né? Três temperaturas num dia só. Calor, frio, imprigmata e geada. E, gente, aí eu fui limpar aí meu rack. Enquanto o negocinho, o carregadorzinho foi carregar. O aspiradorzinho, né? Porque ele vem quase descarregado. Aí o rack eu limpo com verde, gente. Porque eu sinto que fica uma gordurinha. Acho que é da própria cozinha que vem, né? Porque eu deixo tudo trancado por causa da paçoca. Então, não tem pra onde a gordura sair. E eu não tenho aquele sugador de gordura, né? Aí eu pego e eu limpo com veja. Nunca danificou o armário, não. O armário, ó, é o rack. Aí a televisão passa só um paninho pra tirar os pelos. Agora eu vou bater o sofá. Vou até fechar ele aqui, que é pra mim... Que é pra me limpar bem. Bater ele, né? Aí, gente, eu boto uns panos, travesseiros do lado. Porque a paçoca se soca lá dentro. E só sai, gente, com petisco. E não tem petisco aqui pra me tirar ela. Ela é muito malina. E só sai se eu der petisco. Se eu falar titisco... Aí eu, então, tenho que enganar ela, né? Dizer que vai dar e não dá. Aí eu tenho medo dela ficar sabendo que eu tô só enganando. E não querer mais sair quando entrar. Enfim, gente. Vocês sabem que gato é um bicho muito esperto. E ela ama, gente. Tá ajudando eu a arrumar o sofá. Olha aí. Fica só o bolo. Ela ama quando eu boto assim a manta em cima dela. E olha o jeito, gente. Ó. Debaixo da coberta, gente. Mas gosta. Aí eu vou tirar logo ela, gente. Porque eu vou bater o sofá. Entendeu? Patoquinha. Patoquinha. Mas é gorda, gente. Ama brincar, tá? E aí eu fui varrer a sala. Minha sala tá com bastante poeira, né, gente? Acho que tem uns dois dias que eu não varro. Aí eu varri também o pó debaixo do sofá. Ficou com bastante poeirinha. Aí eu afastei o sofá. Gente, esse sofá é pesado, viu? Pra afastar. E limpei de trás também. Fui logo aqui, gente. Que eu sou assim. Eu faço uma coisa, eu faço outra. Faço uma coisa, eu faço outra. Fui botar uma fornada de roupa que saiu da máquina. Botar na corda que eu lavei meus pijaminhas. Que tava tudo sujo. Nesses dias fris, gente, eu usei meus pijamas tudinho. Não tinha um limpo. Aí eu fui tirar pra botar pra lavar, né? Aproveitar que tá quente. A gente não vai usar esses dias. E botei também o do meu marido, ó. Botei o pijaminha dele, que é o roupão, né? E aí botei mais roupa pra lavar de novo. E aqui de trás do sofá, até que eu não achei que tinha muita poeira, não. Tinha, mas não tinha tanta poeira como eu achei que tinha. Aí passei logo o mop, que eu quero botar o sofá de volta no lugar dele. E já passar também o mop na sala. E aí, gente, eu afastei o sofá pro canto dele. Terminei de varrer aí, né? Tirar as poeiras. Não sei como é que um apartamento fechado pega tanta poeira desse jeito. Parece que tem uns um milhão de anos que eu não limpo. Mas eu limpo. Eu sei que eu limpo. E aí, gente, hoje a minha preguiça tava tão grande assim, que eu peguei o meu misturinha do banheiro e falei, ah, vou jogar isso aqui e ir limpando o chão com isso mesmo. Preguiça de botar balde d'água, né? Aí fui fazendo desse jeito aí que vocês estão vendo. E não é que deu bom, né? Só que eu acabei com a minha misturinha. Eu vou já ter que fazer de novo. E aí eu fui lavando o mop no tanque. E a sala, gente, ficou desse jeito. Olha, o pôr do sol. O sol já tava quase se pondo. Coloquei a manta assim, porque a paçoca fica, né? Lá no sofá pra não pegar muito pelo. E limpei o chão. Limpei tudo, gente. Maravilhoso, né? O rack também limpinho. E foi quase uma faxina, né? Olha aí. Pra lá também tá limpo. Tudo bem plim, plim. Agora, gente, vou colocar um lixo. Vou colocar um lixo que eu tenho pra colocar. Aprendi até meu cabelo pra fazer essas coisas, porque senão o cabelo solto dá muita agonia, né? Ai, gente, ó o solzinho. Que lindo. Ó. Maravilha, né? Esse ponto sol. Aqui já é cinco e meia, gente. Ó lá. Ó que lindo. Ó. Perfeito, né? Ai, que sol maravilhoso. Gente, ó. Quem não tá dando é um descanso, tá aqui, ó. Pachoca, boa tarde. Você gostou do pôr do sol? Pachoca. Cara dela. Hum, que sol gostoso. Que sol gostoso. Gente, ela é muito carinhosinha. Olha o jeito que ela tá pendurada. O bucho. Para de ser bucho. E aí, gente, eu vou colocar o meu lixo. Acho que tem bastante. Essa semana, acho que eu ainda não coloquei lixo. Então, eu tenho umas cinco bolsas ou seis bolsas de lixo pra me colocar. Então, bora lá botar o lixo. Gente, olha. Eu acabei de limpar aqui, né? Claro que não ficou muito bem limpão, porque... Eu... Como é que se fala? Falta passar um paninho molhado. Gente, mas sério. Essa sujeira que tinha aqui nos cantos, ó. Tá vendo? Ainda tem um pouquinho, gente. Bem pouquinho mesmo. Por que que tem esse bem pouquinho? Porque tem que passar um paninho agora úmido, né? Porque só o aspiradorzinho não tira tudo. Mas olha aqui. Gente, olha a quantidade de poeira que eu aspirei daqui. Foi muito rápido, ó. Eu fui fazendo assim e ele sugando, sabe? Ó. Cara, eu gostei muito. Nem com pano. Eu nunca consegui limpar isso aqui. Nunca. Direitinho não, gente. Bem direitinho não. Eu amei demais. Aspirou todas as poeirinhas. Alguns ficaram, gente. Porque eu não sei se eu limpei tudo, tudo direitinho. Mas eu amei demais. Né? Pelo menos ficou limpo, ó. Agora é só passar um paninho molhado. Eu acho que vai resolver muito. Ó, gente. Agora eu vou limpar aqui. Que é essa cantinha aqui da porta, né? Ó. Passou, que a entrada não pode sair. Agora não. Tá de novo. Ó. Olha isso, gente. Mas nem que ele não vai até lá no final. Ah, vai sim. Cara, se ele entrasse aqui ia ser perfeito, ó. E ó que ele não vai até lá embaixo. Ó. Olha aqui. Olha isso, mano. Olha isso, mano. Aqui sempre fica bem empoeirado, ó. Olha só, tá saindo tudo. Mas aqui, gente, ó. Nessa parte aqui ele não entra de jeito nenhum. Então eu vou ter que me conformar em aspirar só aqui, ó. Agora se ele entrasse aqui, gente, mas eu acho que eu vou pegar um cotonete, sei lá, limpar aqui. Ou deixar pra lá, né? Porque sério, eu tô com paciência. Mas olha o tanto de troço que eu tirei poeira, pelo e ó o pó. Pó que aspirou dali. Já agora eu vesti esse casaco, porque tá frio. Tirei a roupa da academia, botei minha calça de volta. Agora eu vou terminar a cozinha. A cozinha tem pouca coisa, pouca louça lá. Tem uma loucinha, mas bem pouca. Fogão também, ó. Eu vou dar uma limpada. Tá vendo que ele tá sujinho. Aí vou varrer aqui a cozinha, passar pano. Porque depois que eu voltei da academia, eu jantei. E aí almocei, quer dizer que eu não tinha almoçado, gente. Eu fiquei sem comer, comi aqueles pães, né? Comi pão de manhã, depois comi de novo. E agora eu vou jantar já, porque eu já tô com fome. Quando eu volto da academia, eu volto varada de fome. Mas na hora que eu vou, eu não vou com muita fome, não. Aí eu vou só lavar a loucinha, dar uma organizada aqui, porque não é faxina, né, gente? Então eu não vou limpar móveis, limpar nada. Só lavar a louça, limpar o fogão e o chão. Música 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 Gente, terminei aqui a limpeza da cozinha, né? Limpei meu fogão, o chão, varrei tudo, passei pano. Só um paninho mesmo, não caprichei tanto, passei duas vezes só o mope. E aí limpei aqui, vai ficar a louça aqui pra secar, deu certo pra mim. É, a pia tá limpinha, passei até um paninho nos armários, ó, pra limpar também, organizar. E é isso, gente, ficou tudo bem limpinho, meu micro-ondas. Amanhã eu vou ver se eu tô limpada nele, porque ele encordura muito rápido, que a gente pega, ó. Fica mancha de dedo, ruim de vidro. É, que é muito bonito, né, gente? Mas mancha demais, demais mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Foi um vídeo enorme, eu sei, mas... É, pelo menos eu limpei tudo, né? Organizei tudo. Espero muito que vocês tenham gostado. Super beijo, fique com Deus. E até o nosso próximo vlog. Ah, e quem não me segue, gente, se você assistiu até aqui no final, Me segue lá no Instagram, que é janaína, dervai no show 21, lá eu posto muitas coisinhas, tá bom? Então é isso, um beijo. Fiquem com Deus.